Saudação segunda hora do dia e hoje vamos conhecer o mercado, o novo mercado, o mercado principal, esse será o mercado principal da cidade da Beira. Sim senhor, aqui são as bancadas onde as pessoas irão colocar os produtos, aqui tem pessoas passando porque também serve de corredor que interligam as duas vias. Tem uma via na minha parte traseira. Gente, aqui ao meu lado esquerdo são pequenas lojinhas que nós chamamos aqui de mensaria onde serão vendidos certos produtos. Aqui são bancadas, gente. Esse mercado aqui é muito enorme, foi construído com o intuito de poder combater a venda de produtos no chão. Porque também é prejudicial à saúde. Portanto, gente, é um mercado muito, mas muito bonito e enorme. Como vocês podem ver aqui, vejam só, bem pintado, com duas bancadas por cada mensaria. Vejam só. Vejam só, gente. Pronto. É um mercado moderno e que atende aquilo que são as necessidades modernas, da atualidade, neste caso. Essas gavetas são gavetas por onde serão guardados os produtos, sim, sim, no momento de fechar o mercado. Então, irão ser armazenados aqui em baixo. Olhem, gente. Essas bancadas é onde será colocado o produto à venda. Gente, vejam só. Tão grandes como é, hein? Vejam só, gente. Vejam aí. Cheio de pilares que asseguram essa estrutura toda. É uma estrutura enorme. Vejam o dedo, gente. Vejam o dedo. É algo do outro mundo, gente. Vejam, 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 vejam só. Vejam só, gente. Vejam só. É muito, mas muito, muito bonito, gente. Muito bonito. Veja só. Veja só. Ai, 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 gente. É algo do outro mundo. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. O que nos faz é exatamente entender que o Moçambique está a passos largos e vencendo aquilo que é a pobreza. Pronto. Veja só o mercado. Olhem lá. Olhem lá. As imagens falam por si, gente. As imagens falam por si. É um ganho enorme para cidadãos dessa cidade. E não só para todos moçambicanos. Aí está o doutor César. O doutor César está aí comigo e também fazendo parte desta companhia. Do outro lado também tem esses... Aqui é o centro, né? Onde é fazer as vendas. Quer dizer que é, como eu posso dizer, uma bancada, né? Que está aqui na parte central do mercado ou deste edifício. Vejam só. Aqui está bem iluminada, né? Sem energia elétrica. Está bem iluminada. Pronto. É desse lado é o corredor que entreliga entre esse primeiro mercado que nós vimos aqui e o outro mercado que irei mostrar. Aqui também é essa boa, linda e bela vista, né? E essa vista aqui é do parque urbano, né? Do parque urbano de Tiveve. Sim, senhor. Agora, vamos, vamos que vamos. Este lugar aqui já foi chamado de Ponte dos Cegos, né? Pois servia de travessia. Porque aí embaixo passa o rio. O rio Tiveve, se não tem. Agora, gente, vejam só esses detalhes. Tambores, né? Aqui com pinturas. Bem pintados, bonito, gente. Bonito. Veja só essa entrada ao outro lado do mercado, gente. Ao outro lado do mercado. Vamos conhecer este lugar, hein? Vamos conhecer, gente. Pronto. Eu estou a gostar, gente. É minha primeira vez nesse lugar. Estou amando, gente. Estou amando. Aqui está o outro mercado. Outro lado do mercado, gente. Vejam só. A estrutura é toda igual àquela primeira que eu mostrei. É toda igual à primeira que eu mostrei. Vejam só, gente. Muito bonito, né? Muito bonito. Muito bonito. Vejam só. Vejam só. Então, gente, vamos lá. Vamos passear. Vamos passear. Vamos passear. Portanto, essa é a saída, o corredor que dá acesso a fora do mercado, né? Portanto, dos lados estão essas mercerias, gente. E lá do outro lado, como vocês já podem ver as imagens, já estamos fora do mercado, hein, gente? Mas espero que tenham gostado de ver o fora do mercado. Agora vamos lá, um passeio. Gente, estou muito ansioso, gente. Estou muito ansioso. É a minha primeira vez que eu bebo a água, a água do coco, hein? Veja só, o doutor César já bebeu várias vezes. Esse aqui é para mim, gente. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Então, esse aí é para o doutor César, né? Esse aqui ele já vai partindo, né? Já vai partindo, portanto, esse é para o doutor César. E, gente, estou muito ansioso, né? Porque é a minha primeira vez e a beber esta água. Sim, senhor. E, bem, eu penso que é muito nutritivo, né? Eu penso isso. Depois eu vou fazer uma pesquisa a respeito. Mas aconselho a beber, gente. Eu penso que aconselho a beber. Aí está o doutor César. Estamos aí, a caminho de uma esquina, né? Para beber, né? Aí está sentado o doutor César. Não, 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 não. Gente, o mundo está amoroso, hein? Gente, é pela primeira vez. É pela primeira vez, mas, gente, eu vou gostar. Estou amando, gente, estou amando. É pela primeira vez, mas... Isso anima? Qual é a composição dessa água? O coco que você toma é o quê? Qual é a composição? Essa água que vai vaporizar para o outro lado. Está sabendo? Não. Onde você pode detar isso? Você pode ver? Você pode ver com a espécie também, hein? É? Você tem que ver com a espécie também, hein? É? Não, não? Não. 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 Obrigado.